Prestes a completar 100 anos, a Previdência Social no Brasil enfrenta um problema crônico de gestão. Mais de 5 milhões de processos do INSS estão parados. É mais um grande desafio que o futuro governo Lula terá que enfrentar. Uma multidão numa fila invisível. 5 milhões de pessoas. O equivalente às populações de Brasília e Curitiba somadas. Todas à espera de respostas sobre pedidos de aposentadoria por tempo de serviço, invalidez, auxílio-doença, entre outros benefícios. E a fila, que hoje é toda online, nos sites e aplicativos, nunca esteve tão grande. E se não temos robôs suficientes para analisar, temos que ter pessoas treinadas para isso. Esse governo trouxe gente de outros institutos para suprir a carência de pessoas que tinham no INSS para fazer a análise. Essas pessoas foram um pouco treinadas e também resultou num número maior de indeferimentos ou de demora mesmo na apreciação do pedido administrativo que estava sendo feito ali pelos segurados. Para especialistas em Previdência Social, esse é um problema com várias causas, reflexo de má gestão. Além da falta de pessoal e demora na reposição de funcionários, há também dificuldades no cruzamento de dados. E quem mais sofre é quem está na fila. E o baque no orçamento com o pagamento dos retroativos será mais um problema que o novo governo terá que enfrentar. Esse governo ficou conhecido como o governo que acabou represando mais benefícios, jogando sempre o exercício financeiro para frente. Então, isso pode até ter sido uma tática orçamentária, porque se eu indefiro benefícios, então eu jogo o problema lá para o ano que vem. E realmente vai impactar muito o orçamento do ano que vem, porque ficou para o outro orçamento. Uma das propostas defendidas por Lula é a recriação do Ministério da Previdência, que hoje está integrado ao Ministério do Trabalho. Neste domingo, o INSS realizou o concurso público. Mil vagas para técnicos em todo o Brasil. Mas enquanto o reforço não chega na ponta, quem depende da liberação de um benefício para sobreviver, terá que continuar esperando. Nós estamos vivendo uma crise econômica e essa crise econômica impacta socialmente as pessoas que perderam o emprego, não têm uma idade mais avançada, não conseguem voltar para o mercado de trabalho e elas então vão buscar o que? O benefício assistencial. Então, essa fila dos benefícios assistenciais também é muito grande. Obrigado.